O que tem de melhor na pelada do Zaca? Rapaz, o melão é as brincadeiras, as palhaçadas, as prévias antes da pelada. Uh, Didi! De rever os amigos, né? Que tem amigo meu aqui de 2001, 2002. E esse figurino aí? Explica pra gente. Aqui é pra fazer o estilo. Já que eu tenho futebol, pelo menos o estilo a rede tenta ter. Não é muito bonito não, mas a gente tenta dar um grau, né? Uh, Didi! Esse visual ainda não tá todo pronto, né, Eric? Ainda não. Tô me preparando aí pra começar a pelada, botar o futebol em dia. Uh, Didi! O Zaca surgiu desde a época de colégio. Vim no interior, em Gauri de Serra Talhada, aí botaram no início e bataram o apelido do Matudo, né? Depois eu era mais gordinho, com o cabelo em grande, com as Zacarias. Ele é igual, assim, aquele Zacarias dos Trapalhões. Eu posso fazer o terceiro e o último? Lógico, faça teu último pedido. Eu quero dizer pelada, pelada! Começa, Zaca! Vamos pra pelada? A gente ficou Zacarias, Zacarias, até tem a risadinha. Entrega outros apelidos aí da galera, quem é que tem mais? Mas tem um bocado de apelido, tem Zaca. Esse cidadão ali, Eric Fofó, ele ensinou meu sobrinho três anos e pouco. Quando eu aperrei um pirral, o pirral olha pra mim e parece que ele corre a risada. Rodolfo Martin também, que ele gosta de tirar umas fotos feito Rick Martin. Bota pro nível técnico da pelada. O nível técnico eu boto pra três e meio. Três e meio? É isso mesmo. É baixo. É sofrido. É perigoso. É tão ruim que bota de vez em quando a integridade física dos jogadores em jogo. Vai dar um sete, né? Um segundinho. Sete? Mas o Fofão deu três e meio. É porque ela valia por ele. Uh, Didi! Charada quando ele tá chegando de longe e todo mundo já começa a gritar. Não! Por favor, não! Porque ele é meio que uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que é que ele vai fazer. Na verdade, a gente sempre sabe o que ele vai fazer. Vai fazer alguma besteira. Só que a gente nunca sabe qual besteira ele vai aprontar. Então virou charada. Virou charada. A gente sempre sabe que vai sair alguma coisa muito ruim. A gente joga mais pela amizade mesmo. O futebol em si, tem muita gente que é boa, ruim. Não é pelo futebol, é mesmo pela amizade e a competitivização da gente toda. Não é pelo futebol. Não é pelo futebol. Não é pelo futebol. Aplausos